Chegou aquele momento em que a gente precisa tirar um tempinho para agradecer. Quem não tem gratidão, não sei, a gente não pode julgar, mas quem não tem gratidão não devia nem existir, né? Porque a gente não vive numa ilha, a gente precisa do outro. Aí quando a gente vê uma pedagoga chegar e falar assim, eu preciso agradecer por tudo que eu estou vivendo, isso nos agrada muito. E o município de Camporão a gente conhece, a maioria dos professores, a maioria das pessoas que militam na educação em Camporão tem um coração muito legal. Então eu vou conversar com essa pedagoga, Ana. Ana, que bonito essa coisa de poder agradecer, Ana. Com certeza, quando nós fazemos uma análise, né, de todo um trabalho, de toda uma dedicação pela educação, nós não temos outra palavra que não seja gratidão. Em primeiro lugar, a Deus que nos conduziu em todo esse processo, e sem Ele nós não temos sabedoria para conduzir nada. Não adianta nada nós termos titulações, mas se nós não devolvemos isso em forma de amor naquilo que nós realizamos. Em nome da Secretaria da Educação, em primeiro lugar, em agradecimento à nossa secretária Tânia, que sempre confia muito no nosso trabalho, incentiva, nos encoraja a prosseguir nessa educação municipal. E em nome, então, da Secretaria Tânia, eu agradeço a toda a comunidade escolar que esteve conosco em todo esse ano, enfrentando os desafios, mas, sobretudo, avançando na educação municipal. Então, agradecimento a toda a comunidade, professores, diretores, todos os servidores da educação, toda a comunidade de pais que eles confiam no nosso trabalho. O reconhecimento diário pelo trabalho que nós realizamos tem sido, assim, fantástico. Então, aproveitar este momento para agradecer a vocês também da imprensa, que sempre estão conosco, divulgando o que a gente faz, né, sendo parceiros nesse canal de comunicação, que nós precisamos tanto informar a nossa cidade, a todos os nossos, a nossa cidade, que nós amamos, né, que é a nossa cidade de Campo Morão, informando tudo o que nós fazemos. Então, a gratidão a vocês também da imprensa, a Prefeitura Municipal, a todos que estiverem envolvidos nesse ano, tão difícil, mas finalizando com tanta gratidão. Feliz Natal, Ana, em nome de toda a equipe da TV Carajás. Feliz Natal para vocês também e para toda a cidade de Campo Morão.